Música Neste terceiro bloco do programa tem um tema aí muito interessante minha gente. Eu recebo o diretor superintendente da RB Trans, Ricardo Torres, engenheiro Ricardo Torres, especialista em engenharia de trânsito, que nos fala sobre essa nova lei, a lei 1929 de 2012, de autoria do vereador Gabriel Forneck, que amplia o acesso dos estudantes a shows, atividades esportivas e culturais, agora utilizando também a carteira do passe escolar. Uma novidade para que os estudantes que não têm a sua carteira de estudante mesmo, aquela confeccionada na casa do estudante acreano, possam utilizar a sua carteira de passe escolar como documento probatório, fazendo jus ao desconto de 50%. Bom que se diga que a lei não extingue a carteira de estudante. Pelo contrário, ela amplia o acesso dos estudantes que poderão utilizar o cartão de passe para ter o mesmo benefício dado pela carteira de estudante. Mais de 10 mil assinaturas foram colhidas pela assessoria do vereador, nas escolas de Rio Branco, para compor a lei. E aí, obviamente, onde é que entra a RB Trans, o Sindicol, nesse processo todo? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Alain. Tudo bem, rapaz? Tudo bom. Ricardo, é a pergunta que eu gostaria de começar. Onde é que entra o trabalho da RB Trans, do Sindicol, para regulamentar essa novidade, essa nova lei? Na realidade, nós entramos na confecção, na oferta desse serviço para os estudantes. Então, nós temos mais de 50 mil estudantes cadastrados no sistema de bilhetagem eletrônica, do sistema de transporte coletivo da cidade. E nos deixou felizes saber dessa confiabilidade que a nossa carteira de passe, muitos falam ainda da carteira de passe, mas o cartão de passe, tem e possa garantir, então, o acesso aos estudantes, a garantia da meia entrada aí nos cinemas, shows e outros eventos. Então, na realidade, nós, junto com o Sindicol, ali na OCA, é um dos maiores atendimentos, Alain, na OCA, é justamente esse do atendimento à bilhetagem eletrônica, né? Dentre eles, o estudante. Então, tem um atendimento ali na OCA, e qualquer estudante pode se dirigir até o local, requerer, então, o benefício do cartão de passe. E, anualmente, esse cartão é renovado, então, há uma facilidade também maior ainda para o estudante, era um cartão que antes era uma carteira em papel, né? Hoje é um cartão eletrônico, classificado. Eu tive a carteira de passe. Teve uma carteira dessa. Eu sou do tempo daquele passe escolar que a gente destacava, de papelzinho pequenininho, que a gente apresentava ao cobrador, nos antigos ônibus da Rio Branco e da TUT. Tu lembra disso, Ricardo? Peguei muito ônibus, peguei muito sol na cabeça. Ainda levava seis meses para ser expedido uma carteira dessa. Demorava um bocadinho, viu? Um bocado. E agora, em 24 horas, o aluno tem acesso a esse cartão de passe. Portanto, a oferta do serviço é onde entra, então, a RB Transindical e a Prefeitura de Rio Branco. A pergunta é, foi publicado ontem no Diário Oficial, já passa a valer a partir de quando? Tem validade a partir da publicação, né? E principalmente porque, como você disse, não isenta o uso da outra. Então, facilita o acesso. Como uma nova lei, é provável que cada instituição, ou cada promotor de evento tenha que fazer os seus ajustes, mas, com certeza, os estudantes vão ter aí uma grande facilidade. Ou seja, cinemas, teatros, shows, enfim, já podem receber normalmente. Não podem se recusar a receber a carteira. Sim, com certeza. E nós estamos à disposição, né, para qualquer esclarecimento dessa natureza, considerando que vamos... A gente imagina que acaba sendo demandado, né, talvez um número maior de estudantes entrem para o sistema, e vamos estar, então, à disposição para atender a Contento, com a maior celeridade possível, essa demanda, se ela vier a surgir. A gente até acredita que ela seja sazonal, talvez um pequeno período de tempo, já que, como eu falei, a renovação, ela acontece periodicamente, aí nos meses de janeiro e fevereiro, sempre que se inicia o período escolar. A nossa produção entrou em contato com o DCE, a Luana, e eles informaram que as carteiras estudantis continuarão a ser emitidas para aqueles que não utilizam carteiras de passe e que não moram em Rio Branco. É, tem essa particularidade, né, na realidade o cartão de passe, o cartão eletrônico, ele só vale para os estudantes aqui da cidade de Rio Branco, da capital, mas a legislação também é municipal, mas é porque tem uma parte dos estudantes que não utilizam o transporte coletivo porque moram muito próximo à escola, ou então moram em locais um pouco mais afastados e utilizam outro meio para se locomover até a escola. Então eles poderão continuar requerendo a carteira de estudante. Ok. Como é que a RB Trans vai agir diante de convênios com as empresas e associações que oferecem desconto aos estudantes? Olha, na realidade a gente não tem uma relação, é uma novidade também para a gente, né, vamos ver como é que as associações ou qualquer outra vão se comportar diante dessa lei, pode ser que surja aí alguma novidade, mas é como eu falei, nós estamos em conjunto com o sindical à disposição para qualquer esclarecimento ou qualquer parceria no sentido de tornar mais seguro, se for o caso, inserir outro... O cartão, ele tem uma particularidade que até ainda não foi percebida, eu diria, pelo comércio local ou por associações ou entidades que têm o interesse em fazer a promoção da sua marca. Hoje, um amigo me mostrava a carteira de estudante dele e uma agência bancária, duas agências bancárias, dois bancos, né, ofereceram ao longo de um ano a expedição da carteira e colocaram lá a sua logomarca. O cartão de bilhetagem, ele também tem essa oferta, ou seja, é um cartão com grande espaço e é claro, tanto a RB Trans quanto o sindical... Quer dizer que uma empresa privada pode ser uma patrocinadora do cartão? Pode ser uma patrocinadora. O cartão, na realidade, é um cartão gratuito, né, mas ele pode vir com uma outra qualidade, uma outra oferta, uma outra parceria que possa favorecer, de alguma forma, tanto o sistema de transporte coletivo quanto o próprio estudante. O futuro é que a carteira do DCE acabe sendo extinta, na sua opinião? Olha, eu acredito que não. Eu penso que, na realidade, tem muitos estudantes que ainda têm muito prazer e muito orgulho em ter a carteira de estudante. Eu, particularmente, quando estudava, me senti muito feliz de ter a carteira. Eu tenho orgulho de ter minha carteira do DCE. E a minha é aquela de papelzinho com a fotinha e plastificada. Pois é, é um documento que a gente sente muito satisfação. Eu sou meio saudosista, rapaz. Eu conheço essas coisas antigas, sabe? Só pra guardar, mostrar pro meu filho, ó, papai, você quer um passe escolar? Tenho. Você quer uma carteira de estudante? Até com moeda de cruzeiro eu ainda tenho, rapaz. Tu acredita? Eu guardo a minha carteira de estágio, né, há mais de 20 anos atrás. Eu tenho algumas carteiras... Cartão da UFAC, eu ainda tenho. Impressionante. Mas, Ricardo, agora falando um pouquinho de eleições e das entrevistas que eu fiz aqui com nossos convidados. Ainda há pouco recebi o cientista político Nilson Euclides. E um dos temas mais levantados foi transporte e trânsito em Rio Branco. Primeiro ponto. O candidato do PMDB, Fernando Melo, que já foi diretor do Detran Acre, falou que a relação hoje do trânsito, a municipalização ainda não está efetivada a contento, porque, segundo ele, é uma relação dúbia dessa municipalização. A RB Trânsito não teria a estrutura necessária pra realmente gerar e gerenciar as ações de trânsito em Rio Branco. Você concorda com ele? Não, Alain, eu não concordo. Na realidade, nós temos uma superintendência muito mais fortalecida. Talvez o Fernando, que nós fomos parceiros durante anos, trabalhamos. Eu devo muito ao Fernando, foi uma pessoa que nos apoiou bastante no início dessa carreira, dessa profissionalização. E começamos realmente fazendo muito pela cidade de Rio Branco, naquela época em que o município era muito, mas muito ausente. A partir de 2005, quando o prefeito Angelinho assume, nós recebemos uma superintendência com 10 funcionários, né, trabalhando ali dentro, com a dinâmica de expedir as carteiras de passo escolar e um veículo Gol 97 e uma motocicleta parada lá também. Mas em oito anos não dava pra deixar a estrutura da RB Trans um pouco melhor? Alain, isso aconteceu. Na realidade, nós fizemos uma readequação da lei. Nós temos hoje mais de 35 funcionários. O que nós não conseguimos, o grande plus, que aí não foi possível, aí você não consegue pensar a superintendência isolada. Ela faz parte de todo esse contexto da prefeitura. E o prefeito tomou uma decisão, que foi a decisão de realizar o concurso público para mais de 1.700 pessoas para as secretarias diretas. E ficou, então, para um segundo momento, a superintendência. Isso não foi possível, infelizmente, porque o orçamento da prefeitura não permitiu esse avanço. Mas é indiscutível hoje que a população reconhece, tem o reconhecimento da instituição pelas nossas pesquisas. Elas mostram claramente isso. Então, nós estamos aí ao final de uma gestão com a certeza de que o prefeito que vem assumir a cidade terá um outro cenário completamente diferente daquele que o prefeito Angelim recebeu para poder realizar, então, um concurso público e melhorar a qualidade do serviço da superintendência. Ricardo, só para a gente encerrar aqui, a Zona Azul, estacionamento rotativo, ainda funciona este ano? Olha, na realidade, nós estamos com uma pendência judicial. Nós temos uma empresa que foi desabilitada no processo licitatório. Ela entrou com um recurso. Esse recurso, ele está tramitando. Nós estamos aguardando a decisão da Justiça, um posicionamento da Justiça. Recorremos do recurso que a empresa impetrou e estamos esperando a decisão. A nossa expectativa é de que até o final desse mês essa decisão saia e nós possamos retomar o processo de implantação da Zona Azul. Muito bem, gente, nosso tempo está esgotado. Eu agradeço a vinda do engenheiro e especialista em engenharia de trânsito, Ricardo Torres, diretor superintendente da RB Trans. Obrigado, Ricardo, pela tua vinda, pelos esclarecimentos. Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou até agora. Um beijo a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã. Música Música Legenda Adriana Zanotto